A paz de Jesus seja convosco, amém? Eu entrei aqui para trazer algo do céu para o teu coração. É forte, ouça bem o que o Senhor manda te dizer. Fica tranquilo, porque Deus vai te livrar dessa cilada. Estão tramando pelas tuas costas, estão tramando cilada contra a tua vida, mas Deus manda te dizer que essa pessoa esquece que Deus está vendo. Deus está vendo tudo. E tramam contra ti, mas Deus vai quebrar toda a cilada que estão fazendo contra a sua vida. Tudo aquilo que estão arquitetando para frustrar os seus sonhos, para frustrar os seus projetos, para fazer você se sentir derrotado. Ei, ouça bem, Deus está no controle da sua vida. Aquele que Deus levanta, ninguém derruba. Aquele que Deus unge, ninguém toca. Ai daqueles que tocar no ungido do Senhor, e você é ungido de Deus. Então fica tranquilo, pode ficar em silêncio. Não precisa nem responder essas pessoas, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Pode dormir tranquilo e não se preocupa. E não chore por essas pessoas. Chore na presença de Deus para honrar o nosso Deus. Mas não chore perante essas pessoas, não. Deixa elas na mão de Deus, porque Deus vai tratar. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. E essas pessoas vão ter que vir até você te pedir perdão. Aguarde. É só você esperar, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Fica confiante no Senhor Jesus, porque nada vai te atingir. Você está protegido pelos anjos mais poderosos de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amém. Amém.